E aí, galera, tá começando mais um programa Dê Tá Na Moral todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises, tanto na TV Santa Cecília, quanto na TV Conde Santos, São Vicente e Praia Grande. Todo o vídeo, todo o programa vai pro YouTube completo. E o programa hoje vai dar uma dica, aliás, estamos entrando em 2016. O verão chegou! Tô feliz da vida, mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau!